E aí, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Ó, nem vai começar a reclamar porque tá um calor insuportável hoje aqui em Sydney Então eu tô gravando esse vídeo peladão mesmo Mas você não vai ver, quer dizer, só vai ver isso aqui, ó Tá bom demais, não é? Hoje eu vou gravar uma tag bastante diferente que acontece aqui na Austrália Mas como eu já sou quase australiano, porque eu já moro aqui há quase 6 anos Eu dei uma traduzida pro português Pro português? Pro português E vou fazer a tag australiana Ou então, como a gente chama em inglês The Australian Tag Em que estado você mora? Eu moro no estado de New South Wales Ou Nova Galhos do Sul E a capital desse estado é Sydney Quais os estados que você já visitou na Austrália? Eu já viajei bastante a Austrália, mas eu não conheço todos os estados E olha, aqui não tem um milhão de estados como a gente tem no Brasil Mas eu conheço o estado de New South Wales Afinal de contas eu moro aqui Quando eu digo que eu conheço o estado, eu não conheço o estado inteiro, tá? Eu conheço algumas cidades Eu conheço também o norte-território da Austrália Conheço Queensland Conheço Victoria Não conheço mais a parte oeste e também o sul Mas estou indo agora pra Tasmânia Coisa de alguns dias Então, basicamente, são esses lugares que eu conheço aqui na Austrália Qual o suco que você compra na Boost Juice? A Boost Juice é uma marca de sucos, shakes e por aí vai Bastante famosa aqui na Austrália Qualquer cidade que você vai visitar Você vai acabar vendo uma lojinha da Boost Juice Ou então um quiosque em qualquer shopping center Eu amo os sucos desse lugar Porque são super refrescantes São maravilhosos Você tem a sensação que você está bebendo a fruta É bem diferente mesmo Não é simplesmente um suco de fruta Mas também eu tenho que confessar que é muito caro Mas é caro demais Às vezes um copo, tudo bem que o copo é grande Você vai pagar com um monte de coisas que você pede a mais Uma média de 7 dólares É muito caro pra um suco, né? Mas como a gente diz aqui na Austrália It is worth it Porque é uma delícia Aliás, eu mostrei em um dos meus vídeos Quando eu estava em Brisbane Estava tão quente, estava tão calor Eu acabei entrando numa lojinha da Boost Juice E comprei um suco deles Eu adoro um suco que tem uma combinação de banana e mango Banana e manga E tem outras coisas também Esse é um dos meus preferidos Que eles chamam Energy Lift Mas eu pra falar a verdade Eu estou sempre tentando experimentar um sabor novo Porque é bom demais É bom, viu? É... Olha, você vindo pra cá Vai pra lá que você vai adorar Quem são os seus atores australianos favoritos? Eu vou falar de duas atrizes E de dois atores que eu gosto muito Infelizmente, quando a pessoa começa a fazer muito sucesso aqui na Austrália Eu não sei o que acontece Que a pessoa vai embora e vai pra Hollywood Pra falar a verdade, eu sei o que acontece Din din, a pessoa ganha muito mais Além disso, ela acaba tendo uma exposição internacional Não fica só aqui em terras australianas, né? Mas uma das minhas atrizes preferidas Ela, felizmente, continua morando aqui na Austrália E ela é maravilhosa O nome dela é Jack Weaver Jack Weaver é um tipo de uma Fernanda Montenegro Quando ela tá numa série, quando ela tá num filme Você pode ter certeza que o negócio é de mega qualidade Porque a atriz é um monstro Eu não tô falando um monstro de feio Eu tô falando um monstro em termos de importância No cenário artístico E ela é fantástica Aliás, ela fez um filme que foi bastante criticado aqui Chamado Animal Kingdom Porque o papel dela foi um papel muito difícil Ela fez assim a matriarca de uma família mafiosa E acontecia umas cenas muito estranhas Muito difícil mesmo de entender Mas ela fez o papel com uma maestria Que você fica com um ódio dela Mas ao mesmo tempo É só pra mostrar que ela é uma atriz fantástica, né? Outra atriz que eu amo é a Kate Blanchett Só que infelizmente tá morando nos Estados Unidos E eu amo essa loira maravilhosa Assisto tudo dela E ela é australiana, pra quem não sabe Agora falando de dois atores que eu gosto muito Esses dois atores também já saíram da Austrália Estão morando nos Estados Unidos Um é hiper mega famoso Que é o Hugh Jackman Quem não conhece esse cara? Gosto dele porque ele é um cara super família Ele é um cara tranquilo Ele é um cara que parece ser muito coerente Nas suas atitudes, nas suas ações A sensação que eu tenho é que o sucesso não subiu a cabeça dele Então por esse motivo eu gosto muito dele Além de ser um ator fantástico e maravilhoso E outro que eu gosto Eu acho que mais por influência da minha Da minha musa do Brasil Lia Havaiani Liana Havaiani É o Alex Ologlin Ela é apaixonada por esse cara Eu sei, ele é bonito Ele é australiano Mas também vamos admitir que o cara tem um talento maravilhoso Então esse é o hall de artistas que eu gosto muito aqui da Austrália Gosto de muitos outros também Mas como não dá pra ficar falando o nome de todo mundo Escolhi esses quatro e tá muito bom Obrigado Essa pergunta que todo mundo me faz o tempo todo Você gosta de Vegemite? Pra quem não conhece Vegemite é o símbolo da Austrália É uma pasta de vegetais Horrorosa E eu não sei porque todo australiano adora isso E mais O australiano tem orgulho Bate no peito e fala Eu como Vegemite todos os dias Gente Vegemite tem um cheiro esquisitíssimo E tem um gosto que não dá pra definir E a aparência é a aparência de cocô É um marrom tão esquisito Mas é um símbolo nacional sim Quando você chega aqui na Austrália A primeira coisa que alguém vai estar fazendo pra você É vai estar colocando Vegemite numa torrada pra você comer Eu odeio Detesto Acho que tem o pior gosto do mundo Eu nunca comi uma coisa tão horrorosa na minha vida Mas enfim Tem gosto pra tudo Como diz minha mãe Mas se prepara Se um dia você vier pra Austrália Você vai ter que comer essa coisa Essa gororoba chamada Vegemite Não vou ficar falando mal Porque eu detesto Mas todo mundo adora E você sabe que eu conheci alguns brasileiros Que conseguiram gostar disso Eu sinceramente acho que gostar de Vegemite É uma questão de hábito Por quê? Vegemite eu tenho que admitir É muito importante pra alimentação Porque tem todas as vitaminas As minerais Tudo que o corpo humano precisa Tá dentro daquela pasta Então é muito comum você ver as mães Colocando no café da manhã Vegemite na torrada das crianças E aí a pessoa cresce comendo isso Ela acaba acostumando E acaba gostando Então acho que é muito normal Pra australiano E como eles sabem que é saudável Acho que eles consomem isso Por esse motivo mesmo Até porque o australiano Não tem uma alimentação muito saudável não A australiano come muita porcaria Come muito fast food E é por isso que eles não param de engordar E eu não estou falando de engordar É em questão de estética É em questão de saúde As pessoas aqui estão muito preocupadas Agora principalmente com esse fato De que o australiano está engordando demais Então o Vegemite não deixa de ser uma opção Muito saudável pra essas pessoas Mas eu detesto Como você come Vegemite? Eu não como Ponto final Você já viu um canguru? Claro que eu já vi canguru Afinal de contas eu moro na Austrália Mas vamos desmistificar essa ideia idiota Que todo mundo tem E pensa que a gente encontra canguru Em qualquer esquina da Austrália Não é assim gente Quando eu digo que eu moro em Sydney E as pessoas me perguntam Se eu vejo canguru o tempo todo aqui Eu tenho vontade de responder a mesma coisa Você vê cobra o tempo todo Ou macaco Ou cipó Na cidade de São Paulo? Não Então é a mesma coisa Canguru é um animal selvagem Que fica no buche Que fica na mata Então pra você ver um canguru Ou você tem que visitar um zoológico Se você mora numa grande cidade Ou então você tem que ir pro meio do matagal mesmo No fim do mundo No fim de tudo É a única forma Porque você não vê isso no quintal de casa Pelo amor de Deus Você já viu a Sydney Harbor Bridge? Claro que eu já vi Eu moro em Sydney Então não tem jeito Se eu for me locomover pro norte de Sydney Ou se eu estiver voltando Não tem como não passar por ela E além disso Se você tá no centro da cidade É muito fácil você ver a Harbor Bridge De determinados pontos E no local que eu trabalho Eu trabalho de frente Pro Sydney Ou pra House E também pra Harbor Bridge Então eu vejo a Harbor Bridge Todo santo dia Você diz mate E good day Não Não digo porque eu acho que soa ridículo Quando um brasileiro tenta falar isso Tem muita gente que fala Mas sinceramente soa tão falso Soa tão artificial Até porque essas são expressões extremamente australianas Então é muito estranho Eles chamam mate Todo mundo o tempo todo Mate é uma coisa tipo Amigo How's it going mate? Are you alright mate? How are you mate? E o mate A forma como eles falam aqui É muito estranho Não é mate É mate 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 É muito esquisito Então como eu acho que soa muito artificial E como essa expressão não me pertence Eu não falo E outra expressão que é 100% australiana É o famoso grey E eles falam tudo junto Grey mate Você pode até ver gente falando grey Em outros países de língua inglesa Mas saiba que isso é especificamente australiano Talvez seja um australiano morando em outro lugar Grey seria mais ou menos bom dia Mas não bom dia como good morning Good morning significa bom dia Grey você pode usar em qualquer horário Você pode usar até a noite Aliás uma curiosidade Quando eu cheguei aqui na Austrália Eu me lembro que eu estava na Starbucks E a pessoa logo que me atendeu falou Grey mate E eu pensei Poxa mas Grey bom dia Essa hora da noite tem alguma coisa estranha Foi então depois que eu descobri que grey É uma coisa do tipo Olá E aí Tudo bem Enfim Então é muito normal falar grey here Mas também não falo Eu acho que essa expressão não me pertence Flip flops ou wedges Olha se eu for traduzir Seria uma coisa do estilo Havaianas Mas Havaianas é uma marca Então sandálias do tipo Sandálias do tipo Havaiana Ou salto Salto eu não uso Afinal de contas não faz sentido nenhum E Havaianas eu uso o tempo todo Então Havaianas Mas não necessariamente a marca Havaianas Jumper ou sweater As duas coisas Enfim Um tem lã O outro não tem lã Um tem acrílico Mas para proteger do frio As duas coisas Então Bof Los dos E finalmente a última pergunta O que você pensa sobre a Austrália Eu penso que eu amo Que eu adoro Que eu venero esse país Foi um país que me acolheu De braços abertos Um país que me proporciona Um milhão de possibilidades Um país onde eu tenho segurança Um país onde eu estou conquistando Coisas novas Um país onde eu estou vendo Uma nova realidade Um país maravilhoso Lindo De pessoas bem educadas De um governo que funciona Onde a política realmente funciona De verdade Um país que eu amo Eu sou quase um australiano Por que quase um australiano? Agora na metade do ano de 2013 Eu vou estar tirando a minha cidadania australiana Com muito orgulho Então vou ser brasileiro Que eu também tenho muito orgulho E australiano Então Austrália Tudo de bom Um país lindo Ensolarado Abençoado É a minha casa Amo 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 esse país De verdade Acabou essa tag Mais uma É isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau